Não vou mais pensar em você Na minha mente cê não vai entrar E só vim aqui te avisar Teu psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo Vou virar vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar Do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Em alguma balada da vida Eu te beijar sem perceber Sem ver que é você Eu te avisei Eu tentei te avisar Menino eu te avisei Tenta não vacilar Se escapar da mão Cai no chão Não tem conserto não Antes eu sair da sua vida Só mais uma coisa Tô aqui no portão Eu vou pegar todo mundo Vou virar vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar Do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor Que a sua única chance vai ser Em alguma balada da vida Eu te beijar sem perceber Sem ver que é você Obrigado Obrigado Obrigado